É, os caras bateu mesmo, entendeu? Travado aqui, ó, travado, travado, é lá atrás, ó, entendeu? Travado, travado, entendeu? Aí, ó, deitaram, ó, doiçona. Polícia aí, ó, vacilão, veio falar comigo, arrumou nada, entendeu? Aí, os caras querem fazer brincadeira, caralho. Já era, deitou, entendeu? A polícia veio pulando o auto comigo, eu entreguei, foi habilitado. Faziada, bateu de frente ali, a viatura ali, força tática com o busão da quebrada, ó. O bagulho foi louco ali, bateu de frente ali, mano. Caiu viatura até do céu agora, hein, que foi viatura de mar agora, hein. Olha os caras aí, ó. Mostra o outro que fazia lá. Olha lá, ó. Você pode ir pra cá ou pra cá. Pra lá não pode não, berrou, hein.